A fama levou Joana às capas de revista. As fotos que ela fez nua a transformaram na mulher mais cobiçada do Brasil. Joana, recentemente a Playboy, no Brasil, parou de ser editada. Vão rever, aqui nos Estados Unidos também estão revendo o tipo de fotografia. E você continua sendo o grande recorde de venda da Playboy? Até hoje? Pra mim, alegria, né? Eu acho que só porque eu nunca liguei pra isso, aconteceu, né, Gugu? O negócio fluiu tão organicamente, eu lembro que assim, a história que eu contei, meu pai quase teve um infarto, minha mãe quase me bateu até não dar mais, quando eu falei que eu ia interpretar a feiticeira. Enfim, depois que eles meio que aceitaram a ideia, eu lembro que a Playboy começou a me assediar. Eu virei pro meu pai de novo, que sempre foi meu conselheiro, né? Falei, pai, olha, a Playboy tá me procurando. Ele, olha, eu não quero nem saber, eu jamais vou ver isso, mas se você não aceitar, você é burra. Olha só! Ele falou, a personagem pede. Entendeu? Se fosse uma atriz consagradíssima, eu falaria pra você jamais fazer. Mas a personagem que você interpreta, pede uma Playboy. Ele falou, ó, só seja esperta, negocie bem e ganhe muito dinheiro. Você ganhou muito dinheiro? Eu ganhei muito dinheiro, assim, aí foi quando eu comecei a investir em imóvel, foi quando eu comecei a investir em banco, foi quando esse meu lado economista, enfim, mercado financeiro começou a florar. Foi aí que eu comecei realmente a juntar meu dinheiro e ter minha vida própria, assim, sabe? Foi quando eu comecei a juntar meu patrimônio mesmo. Joana Prado foi capa de três edições da revista. Na última, posou justamente com o então futuro marido. Olha, e graças a Deus foi o Vitor, né? Você vê como até nisso Deus foi bom comigo. Como é que foi essa coisa dos dois juntos? E vocês não estavam juntos? Ou estavam? A gente estava, amor? Estava mais ou menos. Estava e não estava. Que horror, gente. É. Credo. Mas já tinha namorado, já, já tinha namorado. A gente tinha que inventar alguma coisa diferente. Pô, já a terceira Playboy. A primeira era com véu, a segunda o véu caiu, a terceira... Aí entrou o futuro marido. Ainda bem que foi o futuro marido. Eu acho que ele tinha esquecido, viu? Desde que saiu na capa pela primeira vez, Joana Prado carrega o título de campeã de vendas da revista. Mais de 1 milhão, 247 mil, isso em dezembro de 99. Hoje em dia, ninguém precisa comprar uma revista para ver uma mulher nua, né? É verdade. Infelizmente, a verdade é essa. Antigamente tinha esse lado artístico, né? Hoje em dia não tem mais isso. Eu acho que hoje em dia, até se criassem uma personagem como Tiazinho e Feiticeira, eu acho que não teria sucesso. Eu também acho que não. Porque hoje já é, eu acho que fez parte daquela época. Exato. A ex-modelo abre o coração e revela como trata desse assunto com os filhos. Quando as perguntas, as pessoas perguntam para mim, você se arrepende? O arrependimento é você não repetir o mesmo erro. Não que tenha sido um erro, fez parte da minha história, foi um momento onde eu era solteira, onde eu não tinha o relacionamento que eu tenho hoje com Jesus, eu não tinha os meus filhos. Eu acho que foi válido naquele momento. Eu faria de novo? Não, não faria. Mas foi parte da minha história. Tem gente que às vezes tem vergonha de ver uma foto do passado. Aí fiquei pensando, eu falei assim, gente, eu tenho que ter orgulho. Vergonha se você não tivesse mudado. Então, exatamente por isso. Porque quando você vê você no passado, se você não melhorou e evoluiu em nada, você está mal. Então, quando eu olho minhas fotos de feiticeira, eu já mostrei para as crianças. Eu olho, mamãe, sério, mamãe, nossa, que corpão, hein? Eu falo, é que raiva, não consigo mais ver esse cor. Davi falou. Mas, assim, playboy eu nunca mostrei para eles. Eles sabem que eu fiz, mas eu acho que não tem porquê eu mostrar. De repente, depois de 18 anos, pode ser que eu mostre. Mas eles sabem de toda a história.